É 10, é 10, é 10, é 10, tá vendo aqui ó, as 10 primeiras pessoas que ligarem agora, entrar em contato agora, tem dois telefones, tem dois telefones, não tem motivo pra dizer que tá entupida a linha, são duas ligações, dois telefones tá, o telefone de Dona Zefinha tá aqui e de Maria tá aqui, o telefone de Maria 987-846-486 e o telefone de Maria 987-6477-10 de Dona Zefinha e o telefone de Maria, as 10 primeiras pessoas que entraram em contato agora, não vai pagar pela lente, não vai pagar pela armação, não vai pagar pelo exame de vista, é, vai pagar só pela lente parcelada em 12V, não paga pelo exame de vista, não paga pela armação, ó, aqui só são algumas que cabem aqui, lá tem uma parede, você escolhe a sua armação, o rosto não é seu? Dona Zefinha mesmo diz, meu filho, aqui quem escolhe é eles, pode mandar pra cá, eles escolhem as armação aqui, tem uma tão bonita né, furnita, ó o exame de vista de Maria lá, é ali, ó, é de graça, vou dizer de novo, é de graça, a armação é de graça, o exame, bota o olho lá, aí olha pra estrada, aparece uma estradinha lá embaixo, não, é aqui ó, o exame, aparece uma estradinha, faz o exame de vista, ela olha dentro do foco, o exame é de graça e a armação é de graça, paga pela lente parcelada em 12V, tá? Onde isso, Erli? Na ótica 2 Rios, olha aí ó, olhando pra estradinha, olha aí ó, olhando seu olho, direitinho, paga só pela arma, eu já falei né, já entendeu né? Repita! Não, não vai repetir não, o povo já entendeu! Repita! O povo já entendeu, tá? A armação é de graça, o exame é de graça, entra em contato com a ótica 2 Rios agora, as 10 primeiras, essa zoada todinha, mas só são 10 viu? É? Não é? Tô falando pra você da ótica 2 Rios, Avenida Pedro II, Enfrenta Antiga Energiza, não tem erro, não tem Antiga Energiza, Pedro II, tem o Mercado Central? Não é lá não, é antes do Mercado Central, Enfrenta Antiga Energiza, tem duas lojas, pra que é que é duas lojas ali? Isso aí, Enfrenta Antiga Energiza, pra você não errar, se você acertar não errar na outra, errar a outra, acertar na outra, são duas lojas, a de Maria e a Dona Zefinha, falei da ótica 2 Rios, manda mensagem pra Dona Zefinha, ela é quem vê, Dona Zefinha, tô indo aí, ela responde no mesmo tom, foi o doido, não foi? Não foi ali? Vai lá, beijo! Não é? É gosto desse vídeo aí, ó, vamos falar, deixa eu